Oi, oi, ó! Hoje eu tô aqui pra poder falar de Chef Jack, o cozinheiro aventureiro, nova animação brasileira que estreia nos cinemas. Essa semana eu conversei com o Danton Mello, que dubla o Chef Jack, mais o diretor e os produtores, e vocês vão ver tudo isso agora. Mas antes, aquele recadinho básico, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, que a gente quer chegar a 20 mil inscritos. Então, pra isso, precisamos de vocês. Aproveita, depois que se inscrever, já ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo que a gente coloca por aqui. Chef Jack na área, com sua obra-prima, Edmampiros Peixos. E vou provar pra todo mundo que sou o melhor cozinheiro aventureiro que já existiu. Bom, o Chef Jack conta a história do Jack, que é um cozinheiro que é considerado um dos melhores, o melhor cozinheiro aventureiro, inclusive, do mundo. E ele vai pra mais uma aventura dele, pra um torneio lá, uma competição na floresta, cheia de desafios e aventuras. Como é meio de última hora, né, a empresária dele não consegue ali um ajudante pra ele poder participar, que é um dos pré-requisitos desse torneio. Mas o filho dela é super fã do Jack e também gosta muito de cozinhar e se candidata a ser ali o ajudante. E acaba que os dois partem um pouco contra a vontade da empresária no início pra essa aventura. E aí, vai ser meu assistente? E tudo que eu sempre quis. As Ilhas Culinares. É lá que está a aventura. Eu queria perguntar pro Danton, que assim, muita gente, né, não sabe que você já dublou muitos personagens no cinema. Mas eu queria saber qual é o diferencial, né, desse que é uma produção nacional, né, 100% nacional. Ok. Ótima pergunta. Porque a gente, quando dubla, né, como você falou, já dublei muita coisa na vida, a gente tem o original, né, o desenho, o dublagem original, que a gente usa como guia. A gente tem a obrigação de encaixar a fala na boca do personagem, que o desenho chega pronto pra gente. Então, no nosso caso aqui do Chef Jack, foi uma experiência totalmente nova pra mim. Porque eu trabalhei como se trabalha lá fora, assim, né, de todos os filmes que eu dublei, né, eu fiz o inverso. Eu entrei no filme junto com o Gui, eu assistia, eu tinha como referência o que eles chamam tecnicamente de animatique. Então, assim, o desenho tava todo pronto, o filme tava inteiro, mas tinha partes que eram esboço, que eram traços que não tinham nem cor, sabe? E não tinha a boquinha do Jack. Então, assim, eu cheguei, eu já tinha lido o roteiro, né, quando o Gui me convidou, ele me falou do projeto, me mandou o roteiro, me mandou o material, o desenho, umas coisas técnicas, cor. Eu fiquei encantado, achei incrível também fazer parte, como conterrâneo, como mineiro, né, dessa família Chef Jack, né, dessa primeira, primeiro longa-metragem de animação produzida em Minas Gerais. Foi uma honra ter sido convidado. Então, quando eu cheguei no estúdio, eu já tinha lido o roteiro e tinha o Guilherme, que tava, desde praticamente o início do projeto, sabendo muito bem o que ele queria do Jack. Então, assim, eu propus coisas, fui maravilhosamente conduzido por ele e tive essa liberdade, realmente, de estar no estúdio sem obrigação de encaixar a minha voz em alguma boca. A gente tinha imagens, né, a gente sabia das reações, que tava acontecendo com o personagem, aquele cai, aquele tomou um susto, aquele... Mas a boca, depois eles desenharam em cima de tudo que a gente criou ali. Olha, o filme, ele é muito interessante, principalmente pra galera mais nova, as crianças, os pré-adolescentes, eu acho que é o foco maior do filme. E ele é legal também, porque ele mostra uma diversidade muito grande, né, não só dos competidores, que eles são ali de várias nacionalidades, mas também nos papéis principais, né, você tem ali o pai do Jack sendo um cara preto, você também tem uma brasilidade ali nos sotaques, também na questão das comidas que são apresentadas. Então, apesar de ter ali uma coisa um pouco mais tradicional, mais estrangeira, vamos dizer assim, ele também traz muito pro nosso universo. Isso é uma coisa que eu achava obrigatório o tempo todo, né, pra que a gente dissesse assim, olha, esse é um filme brasileiro, esse é um filme que vem do Brasil. Então, a gente tem uma diversidade étnica, racial, grande dentro do filme, a gente vai pro mundo inteiro, que isso é um momento, é uma visão muito do momento, desde o Arthur Costa, que é o cara que criou e tudo. E a gente queria muito brincar com isso, e isso foi contaminando as pessoas. Então, isso tá na trilha também, né, tem algumas coisas que são, a gente tem funk, a gente tem samba rock, apesar de ser muito guitarra, muito pop, mas ele tem muita coisa brasileira. A gente queria, ao mesmo tempo, um filme diferente, ao mesmo tempo universal e ao mesmo tempo com o nosso tempero brasileiro. A gente sempre se preocupou em não perder a identidade, a gente não queria simplesmente fazer uma cópia de um filme americano, de um filme inglês que tem uma estruturinha que seguiria uma formulazinha de bolo e pra poder fazer uma história cativante, né. Então, isso, a gente consegue, a gente busca, pelo menos, atingir essa nossa identidade através dos personagens e através de muita pesquisa. Foi um trabalho extremamente horizontal aqui da produtora, sabe, com todo mundo se empenhando, foi constituído um grande time e que bom que nós chegamos no nosso Chef Jack 1 e agora indo para o Chef Jack 2, né. Ó, bom saber desse spoiler aí. Ei, não se preocupa, que a prova tá no papo. A prova desandou, minha gente! Bom, gente, é isso, ó, quero saber se você já assistiu o filme, coloca aqui embaixo o que vocês acharam e se você não assistiu, você também vai colocar aqui embaixo quais foram as suas expectativas, tá bom? Não deixa de curtir aqui o vídeo pro YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo e aproveita também e já compartilha aí com todo mundo pra todo mundo ficar por dentro de Chef Jack, o cozinheiro aventureiro. A gente se vê numa próxima, beijo, beijo, tchau, tchau!